Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui trazendo mais novidades aqui. Quer dizer, não é tão novidade, cara, porque você vai ver aí quando você entrar no seu Free Fire, que talvez você não tenha entrado, talvez você já recebeu a notificação do vídeo, já correu pra assistir o vídeo e ainda não entrou pra ver, mas atualizou hoje, dia 17 de abril, à meia-noite. Atualizou aqui mais uma outra atualização no Free Fire e agora chegou aqui pra gente, ó. Vamos aqui na loja. Olha só que massa que chegou aqui, ó. Chegou essas caras aqui, ó. Essas loucuras aqui, ó. Tem essa cabeçona aqui, feia pra chuchu. E são as cabeças maoi e a cabeça do coelho, cada uma por R$199, velho. Essa maoi eu achei muito feia, velho. Horrível. Agora a do coelho, maluco, essa tá bonita, hein. Por R$199, cara, eu achei muito barata. E a M60 que eu já adquiri uma aqui por 24 horas. Eu não tenho sorte pra essas caixas, velho. 30 diamantes eu achei muito barato também. Lembrando que ela é uma skin de arma lendária, né. Então, ou seja, ela é bem bacana. Outra coisa que atualizou aqui, deixa eu ver aqui o que eu vi aqui, o que eu achei interessante. Ah, tá. A arma, velho. Chegou já aqui no Arma Royale. Chegou a MP40. Galera, eu tava até já gravando aqui, tava até editando aqui um vídeo. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. No Wander Chair aqui, ó. Isso aqui foi um vídeo que eu fiz falando de outro servidor. Mostrando aqui, cara, o Arma Royale do servidor. Mas já atualizou aqui, né. Então, vou mostrar logo direto aqui, já no servidor brasileiro, né. Tá aqui ela. Muito da hora. Eu vou tentar pegar ela, nem que seja aí por 24 horas. Porque do jeito que eu sou azarada, é capaz de pegar só por 24 horas. Mas primeiro eu vou pegar essa cabeça aqui, cara. Vou pegar ela aqui. Olha, cara, vai ficar da hora, hein. Vou pegar essa aqui. Ver se eu tenho cupom de desconto. Não tenho. Que merda, mano. Essa aqui é top, hein. Já vou equipar logo ela aqui. E vou pegar também a skin da M40. Mas a da M40 eu tenho certeza que eu não vou conseguir pegar ela definitiva, velho. Da MP40. Eu nunca consigo, bicho, pegar as coisas definitivas. Eu sempre pego por tempo. Vou pegar aqui, ó. Coelho maluco. Aqui do Arma Royale. Aqui não tem desconto. Aqui tem que ser ela mesma. Bora girar só. Eu só vou girar só uma vez. Deixa eu ver se vem ela já direto. Ih, veio não. Veio a coisa por 24 horas só. Beleza, galera? Eu vou entrar aqui. Vou fazer uma partidazinha rápida. Só pra gente testar aqui a nova arma. E também pra gente testar a cabeça aí do carinha aí. Vamos ver o que que vai dar. E durante a partida, galera, eu vou fazer aqui. Vou conversar com vocês aqui a respeito de como você conseguir diamante gratuito, velho. Vou pegar aqui e pronto. Tá aqui ela, ó. Já tem aqui o feed. Essa aqui também tem. Mas essa aqui é mais top. Vou mostrar no lobby. Beleza. Como que vocês conseguem diamante gratuito? Eu vou até já equipar um aqui. Onde que é? Onde que é mesmo? Aqui. Ó. Primeiro que você tem que fazer é comprar isso aqui. Trocar por isso aqui. Provavelmente, provavelmente você tem bastante ovo azul e ovo vermelho, certo? Então o que você faz? Você já troca aqui, ó. O problema é que isso aqui só dá de trocar por seis. Então antes de você fazer isso, você chama seus amiguinhos pra vocês montar um squad. Você monta um squad, tá? Aí você vem aqui e cada um troca por seis, né? Beleza? Aí o que você vai fazer? Depois que você comprou e seus coleguinhas, você monta um squad, tá? Eu vou começar aqui. Vou fazer uma partida solo. Só pra mostrar pra vocês. Aí você monta um squad. E lá no lobby, você e seus coleguinhas vão pra um lugar separado, entendeu? E cada um joga um por vez. Coloca o ovo lá no lobby. Porque o ovo, ele dá dez presentes. Esses dez presentes podem ser moeda e podem ser diamante, certo? Então aí vai depender da sorte dos quatro lá. Mas é possível, hoje eu consegui pegar oito diamantes em uma só partida, mano. Ó, você não coloca antes. Aí depois que você chegou no lugar, aí você coloca. Ó. Aí vai trem. Ludo aí. Aí pronto. Aí você corre e abre. Ó, ganhei um diamante. Então, dessa forma vocês conseguem pegar diamantes, entendeu? Porque cada um com seis, vai dar seis vezes quatro, vinte e quatro, né? Galera, comenta aí se vocês estão gostando dos vídeos. Eu tento, galera, trazer aí os vídeos de novidades. É... Eu tenho várias contas em vários servidores, tá? Então eu faço as contas lá nos servidores. E vou sempre observando, vendo o que que tá tendo lá, o que que pode vir para o Brasil. Eu não faço, que nem outros youtubers que eu tô vendo aí, que fazem contra qualquer servidor de fora. E já vai mostrando. Ah, isso aqui é novidade, isso aqui vai vir pro Brasil. Não é, galera. Não é assim que funciona. Ó, os servidores que mais são fiéis, que mais combina em vir para o Brasil, É, o da Singapura, ele combina. E, se eu não me engano, eu acho que o da Tailândia também. Tá? Esses são os mais fiéis que normalmente que vem lá, vem aqui para o Brasil. Eu tava olhando, ó, o chinês não combina com o do Brasil. Porque lá eles não têm, é, digamos assim... Isso não tem os mesmos costumes que o nosso. Por exemplo, tem um servidor que não tá tendo o evento de ovo de páscoa. Lá tá tendo evento de outra coisa. É, é, é um, umas, uns palácios e tal. Nem sei de que que ele quer aquele servidor. Mas eu sei que ele não tá tendo. Por que que ele tá tendo? Porque lá, lá eles não fazem isso. E morreu. Nossa senhora! Não deu nem tempo de eu mostrar a skin, mano. Nossa, um prata! Caraca, velho! Mas, galera, era só pra mostrar aí mesmo ali o coelho. Então, me segue lá no Instagram, galera. Tá? É... O Instagram tá aí na descrição do vídeo. Olha só, mano, como ficou da hora. Vamos ver aqui no cofre aqui como é que tá aí mesmo ela. Ó, eu tirei a cabeça. Vem, vem, pronto. Aqui, ó. Bacana, hein, velho. Show, hein? Beleza? Valeu, galera. Fiquem todos com Deus. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma